E fala galerinha de Youtube, estamos mais um vídeo aqui no canal Galera, o vídeo, estamos aqui no Roblox, no jogo do Morde E eu estou aqui com o meu primo, esse aqui ó, que é o meu primo aqui ó E aê, careirinha, tudo bom? E a partir de dia, a gente tá começando E eu estou numa sala toda verde Você é inocente, tá? E eu sou inocente Vamos ter que esperar Aqui ó, você atravessou a sala, eu tô aqui no meu primo Cadê tu? Aqui ó, eu aqui Aqui atrás de você Deixa eu contar alguma coisa, deixa eu contar uma coisa aí pra galerinha Galerinha, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha E eu vou me esconder aqui ó E também, deixa nos comentários se vocês estão gostando É, gente, deixa nos comentários se vocês estão gostando Dessa presença, eu fazendo um vídeo com ele E eu tô aqui ó, Mica, eu tô atrás dessa caixa Tá bom Ai, Manuto, não O Morde tá aqui É que eu mande O Morde é um cara O Morde é um cara que tem um negócio preto Te matou? Não, é um cara que parece que você é um vampiro Olha aqui Me matou Cadê? Me matou É um cara que tá com topete que tem ó Topete Tem ó Hum, tá Aqui ó, vou falar quem é Deixa eu ver qual é o nome dele Cadê? Eu tô vendo ele, meu Aqui tá vendo, o nome dele é Joli, Jolonca 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 É, esse daqui ó Ah, esse Olha aqui Jolonca Eu tô vendo E ele tá com uma foca do Da, da Xbox Ele tá tentando desfatilhar Vai, me procura Ele André Eita aí Eita aí Tô vendo ele Ele não Ele não me viu Tem que ganhar, hein 15? Não tá 10 Tá pra você tirar o dela Ganhamos Uhul Ganhou mesmo Aham Eu falei Ficar comigo Yupi, galera Ganhamos Mais uma partida Nós já ganhamos Gente, o vídeo vai ficar Gente, o vídeo vai ficar Muito longo Então eu vou cortar por aqui E aí Nós já vai vendo aí Quando a partida começar Vamos esconder ele aqui, amiga Vamos esconder ele já lá em cima Nossa, esse mapa aqui Volta nesse cara Não, esse mapa Tá 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 E galera Estamos já aqui Já voltamos na partida Inocente Eu sou eu Eu sou Detetive Gente, eu vou perder Tá Aqui, hein Tá Então o Felipe, né Sou Foi o Felipe, Adriano É quem? É quem? Você viu? É um cara que tem uma boca da Lulubox É, mas o cara como é Eu quero ver Eu tenho um óculos Um óculos preto Não, na verdade eu não tenho um óculos preto Eu achei que tem uma coisa preta Na cara É uma menina, eu acho Uh Você me enganou Falando que era um homem E a menina me matou Você disse que não era um homem Falou, sim Valeu, mano Alô Mas deixa Vem aqui, Mica Para de assistir eles Você tá jogando ainda? Tô Vou te assistir Não, peraí Você é um homem tiroso Você não tá A galerinha tá me olhando? Não tô te vendo Tá aqui o seu nome Mas não tô te vendo Ih Eu sou transparente Ninguém vai conseguir me achar Eu sou um homem Só me segue E galera Eu tenho um esconderijo aqui, ó Que eu já mostrei pro meu primo Ó, gente Esse esconderijo Tá vendo isso? Você vai chegando aqui no cantinho Pera, sai daí Deixa que eu passei aí Porque eu sou uma magrinca Dá excesso? E aqui, galera Entramos Entrei também E aqui aparece Aí, apareceu você agora Gente Vamos fazer a dancinha do like Vai, gente Vai Dancinha do gostei Ei Dancinha do gostei Ei Tô muito puto Você tá virado pro outro lado Mas eu tô muito puto Quero sair daqui logo Quero sair daqui Tá, tô preso Tá, então volta pra cá Pra ver se eu consigo sair Não consigo voltar Dá sim Aê, deu Vou ficar olhando pra cá Sai daí Que eu quero ver se eu consigo Ele tá fazendo vídeo Tá fazendo vídeo Tô brincando lá embaixo Ai, André Tá vendo? Deixa eu ver o outro garotado aí, cuzão Espera aí A gente amassar Vai, André Tá, pera Eu tô preso Eu tô pulando o peito doido Toma Vai, vai, vai Ela tá sendo gordice Sai, sai Ai Tô muito gordinho mesmo Tá gordinho? Deixa tentar Eu sou magrinho Eu sou magrinho Deixa tentar Deixa tentar, André Eu sou muito magrinho Por que que vocês não estão sentados Não é mais Ele é um revê de medo Tá acontecendo Não, mas deixa eu ver Eita, galera Vamos pra onde a xerife ganhou Tá bom? Não sei nem o que aconteceu Acabou de começar E... E galerinha Estamos aqui, ó Eita Gente, se eu te falar isso Sai da China Pera Me empurra Vai Não dá Deixa tentar Você não tá conseguindo Tô saindo aí Aí, tô conseguindo Tô conseguindo Tô conseguindo Vai, me empurra Amigo, eu entrei debaixo da terra Aí, pronto Me empurra Aí, meu Não tem Porque não precisa Porque se eu consegue Passar isso daqui Eu vou passar Aê O que que isso tá acontecendo? Ai, gente Não estamos conseguindo Sair Eu não Vou ficar aqui Eita Pulamos Já estamos no outro mapa Você não vai acreditar O que que aconteceu? O que? Tô dentro Eu tava bugado André, André Vou tirar o seu, hein Já tô logo falando Tá jogando Carregando No bagulho Nunca vai carregar, tio Oi, nossa E gente O vídeo vai ficando por aqui Porque Gente O vídeo vai ficando por aqui Por causa que Meu celular tá descarregando Mesmo assim Mas deixa Depois eu volto Gente Espero que vocês tenham gostado Da partida Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E falou Falou